Próximo assunto da live, mas antes de colocar a imagem relacionada na tela, para onde vão as multas multimilionárias da Fórmula 1 que a FIA recebe? Vamos então com esta informação por aqui. As equipes e pilotos de Fórmula 1 muitas vezes respiram aliviados quando são apenas repreendidos com uma multa após uma violação, afinal muitas vezes eles podem sofrer isso, mas todas essas multas soltas ainda fornecem a FIA uma quantia muito boa de dinheiro a cada ano. Mas para onde vai esse dinheiro? Iniciamento para a FIA, sim, mas o que eles fazem com isso? Não é que todos eles sofram muito, como Max Verstappen sugeriu brincando quando foi multado em 50 mil euros em 2021 por tocar na asa traseira do Lewis Hamilton. Não, o dinheiro não desaparece no seu bolso de qualquer maneira, como a FIA explica quando foi perguntada pelo site holandês Racing News 365. Abre aspas. A FIA é uma organização sem fins lucrativos. Em termos concretos, isso significa que toda a renda que não é alocada em nossas operações e negócios é investida em projetos que visam as classes de startup inicial. Pense, por exemplo, na iniciativa de Autocross acessível, na Universidade da FIA, no programa de bolsas de estudo relacionadas a aspectos técnicos e projetos e iniciativas que apoiam nossos membros do clube. Fecha aspas. De fato, está estabelecido por lei que a FIA não tem permissão para ganhar dinheiro com a Fórmula 1. Isso foi determinado pela UE em 2001, como condição para aprovar o acordo de direitos comerciais entre FIA e a Fórmula 1. A União Europeia impôs que as atividades desportivas e comerciais deveriam ser estritamente separadas. Em outras palavras, a FIA não foi autorizada a interferir em questões financeiras da Fórmula 1. Questionada sobre o que exatamente foi feito com a multa de 7 milhões de dólares imposta a Red Bull, a FIA diz que não está entrando em detalhes sobre para onde foi o dinheiro de cada multa individual. Em qualquer caso, não há um pote de penalidade separado, mas o dinheiro arrecadado é contado sob a renda geral, em que tudo mais do que os custos para as operações comerciais é investido em outro lugar. Simples assim, foi o que a FIA disse. Hum, falou pouco, né? Próximo e último assunto da live de hoje, chegando ao final já de mais uma live aqui do nosso canal, deixa o like já, se inscreva, acione o sino, clique em todas as notificações, assim você não perde nada. Mas antes, uma rápida propaganda, acesse também nosso outro canal. Aqui na internet é o canal Informa Tudo, o canal do Ariel Selva, canal que traz informações gerais. É só clicar aqui embaixo no nome do nosso canal e lá em meus canais você vai encontrar, ou pesquise por Ariel Selva, que é meu nome aqui no YouTube. Lá você encontra sempre assuntos muito interessantes. Não esquece do like, inscrição, aquela coisa toda. O assunto do último vídeo foi beber água, retardo o envelhecimento e previne condições crônicas de saúde. Sempre assuntos muito interessantes por lá. Se você gosta desses assuntos gerais, então acesse lá. Você está gostando desse formato de live com muitas informações? Então capricha no like, compartilhe nossos links e também participe. Um abraço ao Diego Santos, escreveu alguma coisa ali, mas depois foi, depois apagou, né? Participe aí, comente, comente aqui na live e eu vou interagindo com você. Toto Wolf fornece...